Fala galera, meu nome é Anderson, sou do canal Bora Lá e hoje nós estamos aqui na Praia da Pitória uma praia aqui bem localizada próxima ao centro de São Pedro Aldeia vamos mostrar como está o termômetro dessa praia nesta alta temporada galera, Bora Lá! aaaah Bora lá galera Eu estou aqui na cidade de São Pedro da Aldeia Diferentemente das cidades de Arraial, Cabo Frio, Búzios Aqui para você estacionar não existe Ou pelo menos eu nunca vi nenhum pessoal da prefeitura Tirando o ticket pessoal para poder estacionar Eu estou aqui na Praia da Pitória E eu vou virar aqui devagar Essa ruazinha aqui que dá acesso A rua principal que dá acesso a Praia da Pitória Ela está tomada aqui de carros parados Você pode parar do lado aqui Dos dois lados Porque é uma rua um pouco mais larga E só não parar perto de garagem Mas não bloqueando nenhuma garagem Você pode parar aqui e você não paga nada Já é a segunda ou terceira vez que eu venho para cá E estaciono o carro por aqui E não tenho nenhum gasto com estacionamento Então diferentemente das cidades que eu citei Você vai poder vir para cá Conhecer um local novo Uma praia nova Um ponto turístico novo na cidade de São Pedro da Aldeia E não vai precisar gastar 20, 30 reais aí Com estacionamento Nem franelinho eu estou vendo por aqui Às vezes aparece um franelinho ou outro Na cidade de São Pedro da Aldeia para cobrar Mas também é 2 reais aí que você dá a ele Ou seja, bem baratinho Tá bom pessoal? Então fica essa dica aí Se querem conhecer algo novo aí na sua estadia Na região dos lagos Sim, São Pedro da Aldeia é uma boa dica aí Tá bom pessoal? E eu estou aqui na praia, olha Praia da Pitória A placazinha dizendo ali E vamos ver como está essa praia hoje Hoje é um domingão Ainda estamos no período de férias escolares Mas já está acabando Mas Hoje o tempo estava muito quente Agora que o sol anda se escondendo um pouquinho atrás das nuvens E olha só como é que está Esse local Eu estou aqui na sua ponta direita Dessa praia Da Praia da Pitória E olha só como é que ela está Está tomada de banhista Pessoal Dá para você observar Os banhistas na água Eles vão até lá embaixo Da pé Até um determinado ponto Então é uma Enseadazinha Onde a água Ela é Ela é rasa Então você consegue adentrar E aproveitar bastante Pra nadar Pra curtir aí alguns esportes Que você usa sobre prancha Né Nessa água calma Então estamos aqui Praia da Pitória Cidade de São Pedro da Aldeia Alta temporada É uma praia De lagoa Banhada pela Laguna de Araruama Mas Que no verãozão Fica assim Tomada de pessoas Pessoal Bora lá galera É Vou dar um giro aqui nessa praia É Eu estou olhando aqui Para o lado direito Eu saí nessa ruazinha aqui Estou indo aqui já Para o finzinho dela Aqui Desse lado direito Da praia Para mostrar para vocês Aqui a galera Se divertindo Olha quanta criança brincando Tem um pier de madeira Aqui a galera Fica pulando Mergulhando dele As criançadas Ficam brincando Se divertindo nele aqui Essa praia Ela tem aproximadamente 500 metros de extensão Não é uma praia Uma extensão muito grande E como eu falei também É uma praia Banhada O lago Laguna de Araruama É o lago de Araruama E ela fica A exatamente Um quilômetro Do centro da cidade De São Pedro da Aldeia Então ela é muito Muito próxima de São Pedro De repente você está em São Pedro Veio conhecer O centro Dessa cidade De São Pedro da Aldeia Que tem Uma parte histórica ali A Praça do Canhão A Igreja Matriz Casa do Azulejo Ou seja Tem uma parte histórica Nessa cidade Se você estiver conhecendo ali E quiser dar um pulinho aqui É apenas um quilômetro de carro Se você quiser também Vim caminhando Vim a pé Um quilômetro Dá pra fazer De boa pessoal Então eu estou andando aqui Pro lado direito Pra mostrar um pouquinho De como é Essenciado Ou seja Essa praia Banhada pela Lagoa de Araruama Galera Bora lá galera Estou saindo aqui agora Do lado direito Da Praia da Pitória Onde tinha ali Um pequeno pier de madeira Criançada pulando Brincando Estou me dirigindo aqui Por essa rua Que marcheia Toda a orla Dessa praia Pode observar aqui Que tem algumas árvores Aqui Tem alguns coqueiros Como eu falei É uma praia que tem Apenas 500 metros De extensão Ou seja É pequena Mas ela atende bem Principalmente aos moradores Aqui da região Esquentou Esquentou o dia O pessoal já corre pra cá Principalmente por ela Ser muito bem localizada É bem próximo Ao centro aqui Da cidade de São Pedro da Aldeia Apenas um quilômetro De distância pessoal Estou dando um giro aqui Tem um pequeno calçadão Aqui que Margeia aqui também Do ao lado da rua Que imita um pouquinho O calçadão de Copacabana Com as pedras portuguesas Toda desenhada E eu estou mostrando pra vocês Aqui como está essa praia Olha Muito cheia Muita criança Muita família Nessa praia aqui Tem alguns restaurantes Que margeiam ela aqui também Olha Em torno dela aqui Dá pra olhar aqui Tem muitas cadeiras Na praia Tem pedalinho aqui também Pra galera que gosta de brincar Bota o pedalinho na água aí E é isso aí pessoal Bora lá Continuando aqui pessoal Dando giro Eu já estou mais ou menos Na metade Como eu falei São só 500 metros de extensão Então tu cruza essa praia Rapidamente Eu estou aqui mais ou menos Na metade dela E a água está toda tomada Está até difícil Achar um pedaço De faixa de areia Se você quiser estender Uma barraca Uma cadeira Porque fica lotado rápido Como ela é pequena Então os espaços aqui São bem disputados Pessoal E o pessoal está aí A galera está aí curtindo Muitos quiosques Quer dizer Quiosques não São restaurantes Que os quiosques Não ficam Nem no calçadão E nem na faixa de areia Mas são os restaurantes Que ficam do outro lado Aqui dessa rua Que certamente São donos aí Desses pontos Dessas mesas aí Então tem Gastronomia aqui Tem a opção De você Almoçar por aqui Caso você queira Ficar um dia aqui Ou você trazer também O seu culo E trazer o seu alimento Lembrando que Não tem cobrança De estacionamento No entorno aqui Dessa praia Então você pode parar O carro aí Desde que não seja Bloqueando nenhum tipo De saída de veículo Você consegue parar Numa boa E aí vir para cá E desfrutar desse local Tá bom pessoal? Chegando já aqui Perto do fim Dessa extensão de areia Aqui Vindo para o seu lado esquerdo Dá para ver aqui Que aqui a areia Ela larga um pouquinho De repente o pessoal Fica até brincando De futebol Brincando na areia Criançada É isso aí pessoal Bora lá galera Cheguei aqui agora No ponto Esquerdo Aqui dessa praia Já no finzinho dele Aqui onde tem Muitos barcos de pesca Porque aqui também Funciona uma colônia De pescadores Daqui da região Fica aqui nesse canto Esquerdo Da praia da Pitória Aqui tem um pequeno Campinho As crianças Ficam brincando aqui De areia Daqui dá para vocês Terem uma visão completa Aqui ó Do tamanho dessa praia Até lá embaixo Aqui tem um Playgroundzinho ali também De madeira Para quem é assada Então essa é A praia da Pitória Se resume nesse Pequeno espaço Não é muito grande É pequeno Mas É um lugar bem atrativo Galera Bora lá pessoal É Só algumas dicas Que eu deixo agora Aqui para vocês Como eu falei Nós estamos Numa praia Que ela é banhada Por uma lagoa Lagoa de Araruama E a dica Que eu sempre deixo Para quem for utilizar Essas praias Para usufruir É dar uma verificada No site do INEA Para verificar Se ela está própria Para banho Tá bom pessoal O site do INEA Eu ensinei aí Quando eu fiz um vídeo Lá da cidade de Araruama Mostrando para vocês Como você acessa E como você consegue ver Dentro de cada cidade As praias Como elas estão Se elas estão próprias Ou não para banho Tá bom Essa é a dica Que eu sempre dou Essa é a dica do canal Bora lá Então fica essa dica Tá galera Sempre que for sair Para visitar Alguma das cidades Aqui Da região dos lagos Só dar uma consultada No site do INEA E verificar Como está a praia Se a água está própria Ou não Você consegue ver O último relatório E você também consegue Ver os relatórios Anteriores dentro do ano Ou seja Você consegue tirar Uma estimativa De quando essa água Essa praia Que você quer visitar Ela esteve imprópria Quando ela esteve própria Ou quanto tempo Ela ficou imprópria Ou seja Você consegue fazer Uma estimativa Para saber Se realmente vale Ou não A pena a sua visita Tá bom É apenas a dica Que eu deixo Para você Consultar o site Dos órgãos Reguladores Aqui Fiscalizadores INEA Tá bom pessoal Então estou saindo Aqui agora Voltando aqui Para o lado direito Dessa praia Onde eu deixei O carro estacionado Lembrando Você não paga Para estacionar Aqui Então você tem Essa opção Tá bom E essa praia Fica a 1km Da cidade De São Pedro Da aldeia Fica essa dica Para você Se você quiser Dar uma passada Aqui rápida Para conhecer Tirar uma foto Então tem Essa opção Tá bom Uma praia Pequena Extensão de areia Pequena Mas bem movimentada Bem cheia Tá bom pessoal Então continua Com a gente Se você ainda Não é inscrito Se inscreva No nosso canal Nos dá essa força Pessoal É a sua inscrição O seu compartilhar O seu curtir Que movimenta o canal Para facilitar Para vocês Aí ó Na sua telinha Se você estiver De celular Ou estiver no computador Você vai ver aí Um botãozinho vermelho Escrito inscreva-se Bem no cantinho Na parte de baixo No canto direito Dá um Clicadinho aí Que você já vai Automaticamente Ficar inscrito Tá bom Você não vai precisar Sair do vídeo Para poder procurar O botão de inscrição É uma forma fácil Que o YouTube disponibiliza Para você se inscrever No canal E ajudar A galera Tá bom Então dá uma força Para a gente aí pessoal Se inscreva no canal Nos siga na nossa Rede social Instagram E bora lá Para mais vídeos Se assim Deus permitir Pessoal Bora lá Meu muito obrigado Siga com a gente Siga com a gente Legenda Adriana Zanotto